e no vídeo de hoje não escolha o feed toy errado sim compramos mais de toys tem feed toys novos dessa vez vocês podem ganhar é só que vocês podem perder se você escolhe a opção errada você tem que pagar uma pena eu não aliviei não aliviei vai ser um baita de um desafio então vocês deram para entender mais ou menos não vai participar não a gente vai ser os juízes a gente vai colocar as coisas aqui estava meio com medo porque estava pesado entendeu meu pesado as prendas não vocês vão falar isso no início do vídeo esse salário que essa coisa boa não mas agora que você toda essa cadeira não tem mais volta sem mil lives rapaziada para ter mais um vídeo de pós deixa muito like aqui ó vai que vai que vai que vai que vai que ele tá feliz então deixa o like senão é 100 anos de azar 100 anos de azar então like se inscreve no canal uma 10 milhões também na loqueta é só isso eu não tenho uma 10 milhões a gente vai que tá ajuda a nós aí compartilha imagina velho é uma placa de diamante aqui ó bem na cara aqui do gol da cara do gol ativa o sininho também tenho certeza que você não ativou é muito importante se inscreve no canal dos irmãos leal que todas estão estão rumo a três milhões está aí e vamos começar ok bom também tá mostrando o que vai estar com a gente joque porque eu queria mais uma vez mais uma vez já não é dois melhor de três já é melhor de três que foi joe em bojo que empô joe em bojo que empô joga em bojo que eu ganho a lei se escolhe quer começar o que é melhor é melhor não vai lá Então você, Vinão, olha pra mim, o sarrador profissional vai ficar te distraindo aqui, tá legal? Você vai daqui, vai daqui. Por quê? Porque eu não quero comer bem. É o que eu quero ver se eles quiserem fazer pelo. Oxi, louquinha, você não vai ver não. Mas você não pode falar nada, senão ele escuta. Vai de meu... Bom, já está aí o objeto, ou a comida, o alimento, o food toys, vamos virar o Vinão? Ó, uma pergunta, aqui pode ser tipo uma coisa ruim. Ou uma coisa boa. Ou você pode ganhar um produtório. É, se for uma coisa ruim e eu apertar num negócio ruim, o que eu faço? Ué, você não ganha, tipo... Isso aqui, você desiste, senão você não ganha nada. Aqui é sim, não. Você quer pegar o que é aqui dentro, sim ou não? Isso aí! Eu não sei acreditar, irmão. Eu não sei acreditar, irmão. O que é? Paran! O Limão Rosa! Mastiga! Caraca! Caraca! Pegou leve no primeiro! Limão! Acabou! Acabou, cara? Acabou! Vai lá fora, então! Vem cá! Não, acabou! Você tem que fazer chupar o limão? Sem fazer careta? Tem que comer o limão inteiro, mas não precisa engolir, tá? Pagou subir se quiser. Mas tem que ficar bem mastigadinho, sem fazer careta, tá bom? Não, corta! Vai! Vai, vai, vai logo! Pia na boca! Mastiga o nosso! Não, eu tomo todo suquinho! Não! Vai logo, mano! Vai, vai! É porra na boca! Pia na boca! Mastiga! Mastiga! Morre de bagulho! Tem que sair o caldo! Tem que sair o caldo! Morre de bagulho! Sai o caldo! Ai! Voa no olho do Lugrelda! Nossa senhora que nós giramos! Que isso, velho? Aê! Força, moleque! Boa nos meus olhos! Fica parado! Olha isso, rapaz! Boa, garoto! Vamos para a segunda! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vem agora então do Felipinho! Pode sentar na cadeira da morte! Juliette, sabe o que eu acho? Que é tudo coisa ruim! A gente já tá guardando coisa ruim! Vamos lá! Joãozinho, traga a coisa! Lá vem a coisa aí! Vamos lá! Será que ele vai querer isso aqui? Pode virar! Quero! Você quer? Não quero! Não, não quero! Eu quero! Vai! 3, 2, 1! Jeeeeeeee! Viu? Eu sou muito mestre nesse jogo! Viu? Já mentindo que eu quero, eu só fui direto! O pai se deu bem! Parabéns! Você tá bem mas não deu mal! Meus do Vinão! Que venha a pena! Olha, já tá aqui, tá gente? Bom, já colocou aqui. Vamos... Oh my god! Pode virar! Você, aceita... ou não aceita, quer dizer, você aceita ou não aceita? Agora já deu pra mim, não adianta eu dar pra mim. Eu não aceito pra merda não. Não aceita. Tá, Vini, Vini. Vini, sai daqui. Não, aceita agora. Você aceita ou não? O que? Você quer te mostrar o que é agora pro Vini, não, Zé? Mas o Filipinho não pode ver. Tá, vai. Vai lá, vai pra lá. Não aceita? Sem essa não, Vini. É, na verdade, você não aceita. Ó, você não aceitou isso. Tá? Mas faz uma cara de normal. Vem, Filipinho, vem, vem. Senta aí, vai. Senta aí. Você aceita ou não aceita isso? Senta, meu filho, não é de pé, não. Você tá olhando quem é Gui? Aceita, não. Não. Não, já escolheu. Os dois perderam. 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 Vamos ver agora o que ele vai pôr. Eu tenho um pelo menos, ó. Vinião, senta aí, senta aí, Vinião. Senta aí, vamos virar você de novo. Traga o próximo item. Vai, 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 vai. Uma musiquinha, Tênis 3D, vai. Vai, 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 vai. E virou. Você aceita ou não aceita? Não aceita. Não aceita. Não aceita. Eu também não vou aceitar. Não. Pera, pera. Deixa eu... Eu vou aceitar na cadeira também. Vocês são tontos. Vocês sabem, vai. Já falou que eu não quero. Vocês são tontos. Eu não sou tontos pra achar que vocês são da minha opinião. Já falou que eu não quero, então. Não quer. Calma. É que o João pode estar fazendo aquela tática de agotar todos os bols depois de casar. Não tem como saber. Ou nós está mentindo, ou nós está falando a verdade. Ou nós está falando a verdade, ou nós está mentindo. Não vou, não vou. Então, tá bom. Vamos trocar aqui. Vai as duas pra lá. Vamos trocar. Sai daí, seus tontos. Pera aí, pera aí. Vamos trocar. Pronto. Vai, 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 vai. Vocês aceitam ou não aceitam o que tem dentro dessa caixa? Eu falei aqui agora, né? Não é você. É você que é. É você, não. É você, não. Vai no fim. Enfim, você que é. Eu aceito. Pouca. 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 Muito boa. Aí, vai ser coisa ruim, você deu? O João ficou assim, ó. Ele tem que comer um ovo cru. O João falou assim, ó. Pega o copo lá. O João falou assim, ó. Ele fez assim pra mim, ó. Daí eu pensei que era coisa boa. Acreditar no João também é burro, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Eu como com casa, mas eu não engolo. Com casca? Como com casca, viado? É ruim, né? Eu vou ficar ali. É, ele aprendeu quebrar o ovo agora. Na tua aqui. Eu vou jogar bem na tua cara. Joga na maquina do topo isso, cara. Mãe, vai. Pega o chocolate. Nossa. Nossa. Olha aí, cara. Olha lá. Vai, Vilão. Chegou a hora, mano. Não tem direito mais. Eu vou coifar. Olha, pelo menos o caldo ou a gema você tem que tomar, né? Olha, ele tá desbalançando o copo. Vai derrubar. É de uma vez. Vira de uma vez. De repente, ó. Tô bambu. Tô bambu. Vai, moleque. Vai, Vilni. Vai, Vilni. Vai, Vilni. Vai, Vilni. Vai de uma vez só. Prende o ar lá dentro, lá em cima. Ele vai, Vilni. Está a diga dos pingos. Tão diga dos pingos. Parecendo rato assim, vai lá, velho. Que risso, Zé, velho. Que risso, Zé. Que risso, Zé. O que que ele fez, Zé? Ele já vai gostar de sempre, tá? Tentei, tira da boca dele, já tá bem. Diga, ele é tonto. Próximo é o Filipinho, que já tem um fidgetoy na mão, né, Filipinho. Tem um fidgetor pelo menos. Vamo virar. Que venha a próxima coisa. Vamo, 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 vamo. Cai, cai, desculpa. Pode virar. Você aceita ou não aceita ganhar o fidgetor? Pode perguntar, logo. Ah, eu tô muito no não aceito, então eu vou no aceito só pra ser graça nesse time. Os caras são muito sortudos, né Zé? Muito sortudos. Tô muito sortudo. Pô, já tô com a espada. Vai tomar! Vai tomar, sapatinha! Vai tomar, sapatinha! Ei, ei. Pega os sapatinhos, sapatinho, sapatinho. Sapatinho, 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 sapatinho. Tá, tá, pera. Ó, vamo fazer um acordo aqui. O meu irmão, ele já fez isso aqui e cuspiu um negócio. Eu vou um pedacinho. Não, você tem que comer isso inteiro. Zé, não. Sigo mastigado assim. Ah, esse é alho, come! Vem, chega aí, chega aí. Sigo mastigado no mínimo. Felipe, ele tem voz de engraçado. Assim, ó. Ai, 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 ai. Não é, não. Não é. Tenta engolir pelo menos, vai. Ah, vou cuspir essa merda. Metade pelo menos. No jardim engolir. Metade, vai. Zé, engolir não. Pode botar tudo na boca, mas engolir não. Mastigar dez vezes. Mastigar dez vezes. Cinco. Dez. Cinco, dez. Tá bom, pode ser, vai. Dez, 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 dez. É, quanto eu vou tentar? Você consegue? É, vai. Você aguenta bastante. Vai. Você consegue. O que é que ele tá tampando? O que é que ele tá tampando? O que é que ele tá tampando? Quase, quase. Nossa, tá comendo aquele cavalo, Zé. Ai. Gil de ação. Come grama aí, ó. O latinho não aguenta, moleque. Só um segura, cuzão. O nome do cachorro é choco. Chocolate. Nossa, alfedorzão, Jack. Ó, o fedozão de alho. Cê é louco. Juro, alho. Nunca mais eu quis que beijar uma menina na vida. Ah, que bafo, zucado. Olha o olho dele, tá vermelho. Nunca que ele vai tirar o PBL agora. Já está sendo o próximo aqui, certo? Vamos ver o que que vem pra ele. Pode vir. Ah, entendi. Isso aqui, certo. Pode virar. Vai vir não. Vai querer ou não? Já que eu tô ferrado mesmo, eu vou querer. Aqui cê não quis, mano. Já que tava ao contrário, né? Vou querer. Isso, ele vai querer. Ele vai querer. Ele vai querer. Ele vai querer. Vai, solta. Ganhou! Ó, o fedozão de alho. Próxima rodada, vai Felipe. Última rodada. Última rodada. Vai, última rodada. Pode trazer. Última rodada. Pode virar. Nossa, que cheio de alho, meu Deus do céu. Mano! E aí? Vai, querendo ou não vai? Se o canal acaba, eu não ganho nada, né? Isso daí vai ficar com esse barro só, né? Se eu ganhar, se eu apertar aqui, eu posso ganhar uma coisa ruim ou uma coisa boa que eu vou me arrepender. Ou você vai ganhar um jogo e ficar com duas coisas. É, você já tem, você tá um a onze. É o risco. De ganhar um jogo perdido. Ou você corre ou você não corre. Com os oito, vai. Você, Vinão. Na reta aí. Vai querer ou não. Mas o Vinão viu? Não. O Vinão ganhou. Medroso. É só as perras, né? Coitado. É só as perras, mano. Que dó. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso jogo do bichinho polvinho bipolar. Muito like. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Um beijo. Até o próximo vídeo. E é nóis. Ai, que legal. Sai comigo, velho.